Será que a Ascensão das Trevas vai ser o novo Trono de Vidro? A nova série queridinha de fantasia? Nesse vídeo, sem spoilers, eu vou falar as minhas impressões, como que foi a minha leitura de Ascensão das Trevas, toda a minha opinião. Tem bastante coisa bem legal e bem interessante pra falar desse livro. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels. E mesmo resenha não sendo, assim, um vídeo que vai muito bem, né? A gente sabe como é que é. O pessoal costuma não ver muito as resenhas, assim, prefere listas de livro e outros vídeos. Mas eu gosto bastante de gravar resenha. É um vídeo de opinião que eu acho bem importante. Ainda mais quando é um livro que eu gostei tanto como Ascensão das Trevas. Ele é escrito por C.S. Paquette, que é autor e queer, que também escreveu a trilogia do Príncipe Cativo. E aquelas HQs, aquelas graphic novels chamadas Fancy, todos eles trazendo essa temática LGBT. Se você gosta de livros de fantasia, se você gosta de resenhas, enfim, vídeos literários no geral, já convido você a curtir esse vídeo ali embaixo, também se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde as notificações quando chegar vídeo novo. E você que já é inscrito, confere ali embaixo, vê se o sininho tá com aquele risquinho, assim, de bloqueado. Porque se tiver, você não vai receber as notificações do canal, mesmo sendo inscrito. Então confira ali e ative o sininho, porque o YouTube tá sendo bem difícil pra entregar os conteúdos novos. E eu sempre tô falando de livros nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels. Também faço lives na Twitch, né? Lá no meu Instagram, tô tentando crescer o meu Instagram, postando bastante conteúdos legais. Tem várias fotos, vários reels. Então me sigam por lá, tô tentando bater uma meta no Instagram. Então me ajudem, vão lá me seguir. Aí, claro, se você quiser comprar esse livro na Amazon, ou qualquer coisa que você for comprar na Amazon, se você utilizar o link do canal, você contribui bastante com o meu trabalho aqui, porque eu recebo uma pequena comissão. Então bora falar de Ascensão das Trevas. Bom, como eu já falei, Ascensão das Trevas é o primeiro livro de uma trilogia. É uma trilogia de fantasia, só que ela se passa no nosso mundo, ali pelo século XIX, 1800 e pouco. Então, esse nosso mundo, ele é um pouco diferente, porque existiu um Rei das Trevas no passado, e esse Rei das Trevas dominava tudo, sempre mantendo a escuridão por ali, que governava com maldade. Até que esse Rei das Trevas, ele foi vencido pela dama. A dama que era apaixonada por ele, ela foi a única que conseguiu vencer ele, e fazer com que ele tivesse a sua queda. Só que a nossa história aqui começa, quando algumas pessoas, alguns grupos, estão tentando fazer esse Rei das Trevas ressurgir. O nosso protagonista, o Will, no começo do livro, ele tava fugindo, a mãe dele tinha recém-morrido, e ele não entende muito bem por que eles estavam fugindo, quem que tava perseguindo eles, e não sabe muito bem quem manteve ele preso. Só que ele consegue fugir ali, já nos primeiros capítulos, e faz amizade com uma personagem que se chama Violet. Eles acabam recebendo uma ajudinha ali, de uma pessoa, e também uma indicação de onde eles podem ir pra ficarem protegidos. Então, após uma pequena jornada, eles chegam em uma espécie de cidadela mágica, que é toda protegida com magia, com barreiras mágicas, que é onde ficam os regentes. Esses regentes são como se fossem uma ordem de guerreiros de luz. E a partir do momento que eles chegam nesse local, que a gente começa a entender o porquê das coisas que estão acontecendo com o Will, quem que quer trazer esse Rei das Trevas de volta, e que a Violet guarda um segredo, que ela é um leão. Esse segredo não é guardado da gente, mas sim dos outros personagens. Então, desde o começo da história, a gente já sabe isso da Violet. E se os regentes descobrirem que ela faz parte dos leões, eles podem expulsar ela dali, porque os leões são parte do grupo que está tentando fazer o Rei das Trevas ressurgir. Ali também, a gente descobre que o Will tem algum parentesco com a dama relacionada à mãe dele, enfim, à linhagem dele. Os momentos que eles estão ali na cidadela são os momentos mais legais do livro, onde a gente descobre várias coisas a respeito desse passado, onde o Rei das Trevas governou, e toda a mitologia e a magia envolvida nesse universo. É explicado como que os regentes se tornam regentes. Tem os regentes que nascem ali mesmo, naquela cidadela, que é chamado de Salão, que é como se fosse um castelo meio caído, ali meio destruído. E no passado tinham quatro reis que governavam ali a terra, e os tronos deles são nesse mesmo lugar. Só que nesse passado, um deles fugiu, e os outros acabaram virando uma espécie de reis de sombra, como se fossem comandantes do Rei das Trevas, sabe? E durante todo o livro, o Rei das Trevas é muito temido, muito falado o tempo inteiro, é colocado ali pra gente, que ele é muito perigoso, que uma gota do sangue dele pode fazer uma lâmina ser corrompida, pode fazer uma pessoa virar uma sombra, virar o soldado do exército dele. E a gente tem bastante coisa relacionada à descendência nesse universo, porque uma das pessoas ali, um dos grupos que tá tentando fazer o Rei das Trevas ressurgir, que é o Simon, ele tem descendência com o Rei das Trevas. Só que além dessas questões de descendência, a gente também tem um personagem que ele é chamado de renascido, porque ele viveu lá no passado, na época do Rei das Trevas, era como se fosse o braço direito dele, o consorte dele também, tem os boatos de que eles eram amantes. Em alguns momentos do livro, a gente tem alguns encontros com esse personagem, que eu acredito que o James vai vir a ser o par romântico, aqui do protagonista da história. Mas, apesar de ser prometido esse romance aquele ano aqui na série, a gente não tem nenhum romance no primeiro livro. Então não vá lendo esperando romance, porque o que você vai ter é fantasia. Os elementos de fantasia são muito legais. Como eu falei, a gente descobre várias coisas ali no salão, né, naquela cidadela, principalmente sobre os regentes, porque eles são mais fortes que pessoas comuns, depois que eles passam por uma espécie de ritual, que é uma iniciação para serem regentes. Então eles ficam mais fortes, mais resistentes, mais velozes. Eles lutam com espadas, então eles estão sempre treinando ali. A gente tem muita parte do livro que é desse treinamento, só que eu achei que o treinamento não se tornou chato, porque cada vez que eles estão treinando, a gente descobre uma coisa nova sobre esse universo. Então eu achei que tem uma mitologia muito bem estruturada, o sistema de magia também. E aí a gente tem a grande chave ali, que seria o Will, né, que é descendente ali, referente à mãe dele, descendente da dama, e que por ele ser descendente dela, ele seria o único que pode derrotar esse rei das trevas. Só que a gente tem um pequeno problema, porque ele treina, treina para liberar a magia dele, e ele infelizmente não consegue. Mas tem um pequeno motivo para a magia dele estar bloqueada, só que ao mesmo tempo que a gente não tem a magia dele, ele também é um personagem muito misterioso. A narrativa, ela é feita em terceira pessoa, então a gente não sabe exatamente os pensamentos do Will, apesar de tudo ser narrado do ponto de vista dele. Mas, em terceira pessoa. Então a gente não conhece muito bem ali, o âmago do ser do Will, né, as profundezas da mente dele, e a gente também não sabe o que a mãe dele contou para ele sobre eles estarem fugindo, se ele sabia de alguma coisinha mesmo ou não. Enquanto isso, a gente tem um plot twist no final do livro, gente, que é, assim, ó, de cair o queixo. Só que eu acho que como o personagem, para funcionar nessa história aqui, ele precisa ser um personagem mais fechado, né, de não contar muito para a gente os pensamentos dele, né, o que ele está sentindo, a gente não tem muito essa aproximação com ele, faz com que seja mais difícil se conectar com esse protagonista. E ao mesmo tempo, ele se torna um pouco sem graça, sabe? Um pouco sem sal, assim. Acaba parecendo que ele não tem muito desenvolvimento, porque o PCCast não quer revelar para a gente, né, os segredos do Will, assim, de mão beijada. Mas a Violet, que faz amizade com ele, né, apesar dela ser ali da família dos leões, ter o sangue leão nas veias, ela sempre determina que ela vai fazer o próprio futuro dela, que ela vai decidir o que ela quer, ela não vai ser o que a família quer, ela não vai ser o que dizem que ela será. Então ela é uma personagem com um dos maiores crescimentos que eu já vi, assim, no universo de fantasia. Ela é uma personagem muito legal, o desenvolvimento dela até o final é incrível. Ela se torna muito forte, tanto fisicamente quanto de forma psicológica, né? Ela treina muito, e ao invés de você ficar, tipo, olha só, o protagonista vai proteger a gente. Não, a gente fica... Poxa, a gente tem a Violet aqui, então a Violet vai proteger, vai defender, vai ajudar todo mundo. E isso é muito legal. Só que mesmo assim, os personagens acabam tendo algumas atitudes um pouco burras, eles saem numa pequena missão, enfim, tem umas coisinhas que acontecem que eu fiquei, socorro, isso aqui não vai dar bom, e não teve outra. A gente tem uma cena bem chocante, na verdade, é toda uma parte do livro que eu achei bem chocante, eu não sabia que o livro teria algo nesse sentido. Eu achei chocante, eu achei impactante, e não é pra qualquer um ler, tá? Eu acho que o livro traria aí uma classificação de mais 16 anos, talvez. Tem umas cenas muito pesadas de violência, que não a violência em si, mas o resultado dessa violência, né? O que aconteceu após a violência. Então tem umas cenas que são um pouco chocantes, assim, de ver, dar aquele embrulhinho no estômago, sabe? E isso pra mim fez com que o livro tomasse uma seriedade que eu não tava esperando. Eu achei que ia ser uma fantasia YA, super tranquila e tal, mas não, ela traz essa coisa mais crua também, que é uma coisa que eu não costumo ver tanto em livros de fantasia, então isso foi muito bom, porque ela se tornou quase uma fantasia adulta. Apesar dos personagens serem adolescentes, né? O Will tem 17 anos, a Violet também próximo a isso, e o grupo ali, o círculo de amizade da Violet e do Will, também se junta o Cyprian, que é um regente em potencial, né? Ele tá treinando ali pra se tornar um regente, fazer a iniciação dele, enfim. Então ele é um personagem também que tem uma evolução bem legal, porque desde o começo ele desconfia da Violet, apesar dele não saber que ela é um leão, mas ele desconfia que pode ter alguma coisa errada com ela. E eu acho que, talvez, no futuro aí, esses dois personagens tenham algum romance, não sei, mas eu fiquei esperando, eu acho que seria interessante. Mas aí, o romance do protagonista acaba não acontecendo nesse primeiro livro, porque a gente tem um encontro com o James ali, no começo do livro, no meio, e depois no final, e não é muito, sabe, nada assim, não tem uma faísca, não tem nada nem sentido, mas dá pra gente sentir ali nas interlinhas que pode ter alguma coisa. Então a aventura deles, ela acaba se definindo ali como um treinamento mesmo, pra eles evoluírem, né, suas forças, seus poderes, sua magia, e poderem enfrentar o Rei das Trevas e impedir que ele ressurja. Porque o Simon, né, que é aquele descendente dele, tem vários planos ali, eles descobrem alguns, alguns, o Simon acaba passando à frente deles, e aí, nesses planos, nessas maquinagens aí, a gente tem o plot twist do final, que eu fiquei, assim, muito chocado. E uma coisa que aconteceu no final do livro, eu achei que não ia acontecer tão cedo, e aconteceu, e eu fiquei, nossa, é muito bom, muito bom. E assim, é um livro que não tem tantos acontecimentos, assim, muito importantes, mas a gente tem bastante descobertas durante o livro. Só que essas descobertas, elas acontecem de forma bem lenta. A escrita de Psycast, é uma escrita muito, muito envolvente. É uma escrita que não cansa você, mesmo a história sendo lenta, sabe? A história demora pra avançar as coisas, porque a gente tem muito pensamento de personagens, conversa dos personagens, descobertas deles, cenas de espionagem, né, no sentido de que, às vezes, o Will, a Violet e o Ciprian estão escondidos ali atrás de portas, ouvindo o que os regentes estão falando, porque eles acham que os próprios regentes podem estar escondendo alguma coisa deles. Então, a gente tem revelações a respeito disso, né, a respeito desses guerreiros da luz. E, realmente, é muito interessante ver tudo isso, porque a gente vê que tem uma espécie de sociedade ali, uma ordem que ela sempre se coloca como muito perfeitinha, muito da luz, sabe? Mas que tem também alguns defeitos, tem algumas coisas por trás. Então, toda essa coisa que Psycast traz pra gente de questionar quem é, de questionar quem vai ser, de decidir, né, escolher quem você vai ser, eu achei muito interessante. Principalmente vindo da Violet, porque ela tem um histórico familiar muito difícil, muito triste, e é uma personagem que eu consegui me apegar, sabe? É uma personagem que eu consegui me conectar com ela, entender os anseios dela, as angústias que ela tem em relação a tudo que tá acontecendo ali, porque que ela se apega tanto ao Will, tanto aos amigos e aos regentes ali, a treinar com eles, porque ela realmente quer ser alguém, sabe? Isso é bem bonito de ver. Mas o Will, infelizmente, assim, é um personagem que realmente não tem muito carisma. Até o Cyprian, que não aparece tanto, não tem tanta cena, assim, com ele, a gente não conhece tanto ele, ele é mais interessante do que o próprio Will. Mas, como eu falei, tem um motivo, né, por causa da questão dos segredos que o Will guarda da gente, né, lendo e também dos personagens da história. Então, tem uma justificativa que eu acredito que seja plausível pra isso, sabe? Mas, realmente, o melhor pra mim desse livro foi a escrita. Psycast escreve de uma forma muito gostosa de ler. Como eu falei, não cansa. Então, eu conseguia, realmente, passar horas e horas lendo esse livro e eu não cansava. Só que, assim, o livro tem 443 páginas, né? Então, quase 450 páginas. Então, é um livro longo. Mesmo você passando muitas horas lendo, parecia que você não avançava tanto no livro, apesar de não ser cansativo. Não sei se dá pra entender. Mas, pra mim, a sensação era daquele universo que você entra, que você se sente bem naquele ambiente, sabe? O universo que você entrou e você sente que é o seu universo de fantasia aconchegante, que você vai ter aventuras ali, que vai ter mistérios pra descobrir. E, além desses regentes, dessa magia, a gente também tem outras magias. Porque, além disso, tem alguns artefatos do passado, armaduras, espada, escudo, coisas que o próprio Rei das Trevas usou no passado, que o Simon tá usando agora contra os regentes, ou que os regentes mesmo tão usando, sabe? Então, é muito legal ver que a gente tem essa magia do passado, esses objetos que conseguiram resistir, atravessar as eras, né? Do tempo ali e tão com magia até hoje. Então, a magia, ela ainda tem algumas migalhinhas, assim, no mundo, sabe? E eu gostei muito disso porque eles fazem um uso legal desses itens, né? Desses artefatos. Então, eles realmente têm um propósito na história. Tem um outro artefato mais lá pro final do livro que é bem interessante, que eu não esperava. E a gente tem um plot twist, uma decisão do eu em relação a isso que eu achei muito legal também. E como eu falei ali na introdução do vídeo, eu acredito que, realmente, essa possa ser a fantasia queridinha do momento. Porque, desde que eu li Trono de Vidro, eu não me sentia tão bem, tão acolhido e tão imerso num universo de fantasia, como eu me senti nesse livro. Apesar dele se passar no nosso livro como se fosse uma, sei lá, realidade paralela que tem magia, eu consegui realmente me ver naquele universo, me ver naquela Londres, na própria cidadela. Eu conseguia imaginar bem aquele castelo, né? Imaginar bem o salão, as colunas enormes que ele tem, um monte de janelas e vitrais, aquela coisa meio destruída pelo tempo, mas que tá tentando resistir. E os próprios segredos dos regentes, né? Tudo isso, esses segredos, esses mistérios, essa magia, esses treinamentos, tudo isso numa escrita que você sente aquele prazer em ler. Foi uma leitura que, como eu falei, não foi tão rápida, mas foi um livro que eu senti prazer lendo. Ultimamente, alguns dos livros que eu li, eu tava mais lendo, tipo, ai, quero terminar logo, sabe? Só que esse livro, eu realmente li com vontade, li com gosto. E eu não sabia que eu tava sentindo tanta falta de emergir num universo de fantasia dessa forma. Porque realmente, fazia muito tempo que eu não sentia isso. Pode ser que muita gente ache que esse primeiro livro não é muito bom, principalmente por ele ser lento, sabe? Pode não gostar. Então, às vezes, é legal dar mais uma chance, sabe? Pra ver se você consegue engatar na leitura. Realmente, o começo, ele é um pouquinho mais lento, mas depois, assim, flui um pouco melhor, sabe? Eu achei que não teve um problema de ritmo, por exemplo, porque ele tem esse ritmo mais lento, constante. No final, ele acontece mais coisas, assim, tem um pouco mais de ação também, mas é mais relacionado à descoberta, né? Aquela questão da pressão psicológica, as trevas sempre pairando por ali. A gente tem muito essa sensação durante a leitura, sabe? Que o Rei das Trevas tá espreitando por ali e em qualquer momento você pode ser atacado, sabe? Dar aquela sensação, assim, de suspense. E isso foi muito massa de sentir lendo. Então, realmente, A Seção das Trevas é um livro que eu indico muito. Mas por essa questão do o eu não ser, assim, um protagonista muito legal, ele ser mais sem graça, né? E o livro ser um pouco longo nesse sentido de ter um ritmo mais lento, eu acabei não favoritando ele, mas é um livro que eu dei cinco estrelas. E se vocês forem ver, assim, Trono de Vidro é uma série, parece que eu tô comparando, né? Mas é mais no sentido de mundo de fantasia que a gente pode voltar, que a gente sente aquele quentinho no coração e aquele acolhimento, mesmo sendo um universo com perigos, enfim, né? Mais nesse sentido, assim, que eu comparo de sentir a mesma coisa, não pelas histórias, ou de um ser melhor que o outro, nada disso. Mas Trono de Vidro, o primeiro livro, eu achei ele muito inferior a esse primeiro livro aqui. A partir do segundo livro de Trono de Vidro, eu acho que a história toma um rumo, assim, todo mundo, enfim, tem vários vídeos aqui no canal e vlogs falando sobre Trono de Vidro. É realmente uma das minhas séries de fantasia favorita, mas aqui, esse primeiro livro, eu acho ele muito mais bem escrito, eu acho ele muito melhor desenvolvido, sabe? Do que o primeiro livro de Trono de Vidro. Aqui dá pra perceber que teve um trabalho, assim, bem forte de edição, sabe? Teve um editor lá fora pro livro, pra cortar coisas, acrescentar coisas. Até nos agradecimentos aqui do livro, o Psicast fala, né? Sobre essa questão de amigos que ajudaram, sabe? Que foram mais de 10 anos de construção desse mundo, até realmente escrever ele e ter essa ajuda de agentes literários, né? E editores de livros ali pra poder cortar algumas coisas, melhorar diálogos, melhorar desenvolvimento de personagem, trazer uma questão mais de mistério pra coisinhas aqui e ali e tal. Então, realmente, é um livro que eu recomendo demais pra vocês. Quem gosta de fantasia, gente, ele não se importa com o livro mais lento, vai fundo, porque é muito gostosa essa leitura. E o segundo livro, lá fora, né? Em inglês, no original, ele já tá em pré-venda, vai lançar em novembro. Espero muito que a Gal, né? A galera recorde, traga a continuação logo aqui pro Brasil porque eu tô muito curioso por essa leitura. Ah, e uma observação importante, Principicativo é um livro que tem bastante hot, né? Agora, esse daqui não tem. Não sei se na continuação vai ter ou não, mas aqui praticamente não tem nem romance, né? Porque só tem os encontros aleatórios, né? Dos personagens ali, cara a cara, não encontro, tipo, date, mas encontro de se esbarrarem ali na história, então não tem nem romance. É só a fantasia mesmo, desenvolvimento de personagem, apresentação de mundo, mas não tem nada de hot nesse livro. Então, se você é uma pessoa que não curte muito hot, esse livro aqui tem mais um ponto aí pra você gostar. Ufa, eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria, expressar sobre o que eu senti fazendo essa leitura e eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, eu gosto muito de fazer resenha, é um vídeo que eu me sinto muito bem fazendo. Eu gosto de expressar a minha opinião, né? Trazer os prós e os contras dos livros, eu acho sempre muito legal isso, ter essa conversa, essa troca com vocês também. E também espero que vocês tenham gostado, né? Inclusive, deem gostei ali embaixo. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho pra gente continuar aí batendo um papo, conversando, né? Me siga nas minhas redes sociais, todas elas aí, arroba luckfishels. Eu sempre tô por lá nas redes, então vocês podem conversar comigo, mandar mensagem e consumir o conteúdo que eu posso por lá também. E por fim, só lembrando, o meu link da Amazon tá sempre ali embaixo na descrição do vídeo. Agora, dias 10 e 11, vai ter a promoção da Amazon, né? Então, utilize meu link, você vai contribuir muito aqui pra manutenção desse canal. Espero então que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!